Fichas, mas o nosso convite é para que vocês escrevam palavras-chave do ponto forte para vocês nessa construção e que a gente vá colocando as fichas no chão e fazendo conexões entre os temas. A gente vai fazer uma bagunça, mas vai do certo. A gente colocou alguns temas iniciais como estímulo, de fato. Então, educação, direitos humanos e tecnologias, alguns grandes temas. E a gente colocou ali direito à educação, recursos estacionais abertos, Wikipédia, como temas centrais ou temas iniciais, talvez. E aí, é isso. Completem aí, por favor, as fichinhas. E aí, quem terminar e já quiser vir, e aí a gente fala no microfone o que trouxe e qual conexão faz. E aí a gente vai montando. Quando a gente terminar de fazer esse mapa, a gente faz uma roda, uma troca mais viva. Certo? A ideia também é cada gente fazer, então, conexões entre os... com as fichas. Então, além dos temas, por exemplo, você pode colocar um tema, fazer, puxar uma seta, alguma ligação com alguns outros temas, aliás, a gente construir desse mapa mesmo. Uma rede. Uma rede. Uma rede. Uma rede. Um mapa conceitual também, né? É um mapa conceitual. Físico. Eu vou deixar esses fichos aí, porque senão já vai virar. Alguém ainda está sem, gente? O Beto rascou, sei lá. Está chegando, as caritinhas estão chegando. É, cara, a gente... É, aí... Então, não sei se você trabalhou, ou se tem a gente, não é, que a gente se achou, ou ela se implementou no... se tá o mercado. Pode ser, inclusive, algum relato com o pessoal também. Difícil, é uma palavra. Pode ser uma palavra, pode ser uma pequena expressão. Pode ser uma expressão. Não é assim também tão... Vocês também podem fechar uma ficha em branco. Vocês podem ir conectando coisas que os outros não serem depois. Pode ser um para-chefe, pode ser um para-fechadura. Alguma dúvida? Alguma questão? Uma pergunta? Para a gente movimentar aquele nosso grupo. Eu vou pedir só, se vocês puderem tentar escrever meio grande, o maior possível desses passos. Eu vou pegar umas canetões maiores aqui em cima. Alguém quer agir? Se alguém precisar de mais papel... Ah, pode vir. A gente já trouxe, então, o que é? Construção coletiva. Construção coletiva. Você quer conectar com alguma coisa ou você só quer deixar aqui em cima? Só isso. Quando a gente trouxer, a gente fala o que todo mundo quer. Construção coletiva que pede os direitos humanos. Colaboração. Você tem que fazer uma conexão? Vamos fazer. Tem que colocar um papel. A gente vai conectar com alguma coisa. A gente vai conectar com alguma coisa. Boa. E aí, depois, todo mundo põe dois papéis e depois todo mundo vai por duas conexões e coisas que não são suas. Boa. Então, eu te faço uma conexão aqui. Então, vem cá. Ó, tem fita aqui. Pode fazer? É tudo apropriado, tá, gente? Pode. Aqui também pode? Você também pode. Pronto. Quem mais? Vai, viu? Fita e microfone. É, pronto. Entendeu o que você vai pôr e onde você vai colocar? Liberdade. Liberdade. E onde está conectada a liberdade? Eu vou conectar em tecnologias, direito à educação e... Então, tecnologia, liberdade, direito à educação e Wikipédia. Você já pega fita? Pronto. Pronto. Eu vou colocar a liberdade aqui junto com tecnologias, tecnologia social e com direito à educação e direito de acesso à informação. Fazer brincadeira, né? Eu fiz acesso à informação. Eu acho que é muito importante. Valente. Eu fiz acesso à informação. Você não tem acesso à informação, né? Eu fiz acesso à informação como um público. Eu fiz acesso à informação. E aí, eu fiz acesso à informação. Não tem acesso à informação. Colaboração Bem, eu escolhi a palavra Coletividade Eu acho que Foi isso que eu encontrei aqui nesse curso Quando eu vim buscar As informações Que eu achava que ia ter aqui Quando eu vim Conhecer a ação educativa Eu queria ver Um discurso novo Uma coisa nova Acho que todo mundo veio atrás disso E o que eu encontrei aqui foi Esse respeito à coletividade Que eu espero que a gente saia daqui com todos esses projetos E que esses projetos não sejam nossos E que eles estejam Também dispostos a serem Compartilados Eu acho que então Aí tem a ver com o que eu escrevi Que essa coisa Pode ter a ver um pouquinho de vocês Que eu coloquei a questão da aprimoramento Acho que todo mundo aqui veio aprimorar aquilo que já conheci E melhorar ainda mais Para que a gente possa melhorar a nossa rede E procurar coisas melhoras Uma coisa que me chamou muita atenção Que eu fiquei pensando o tempo todo É que a maioria das eventos que eu tive aqui Me traziam muito uma questão A respeito de uma nova dinâmica Professor Alô Uma mudança da dinâmica Da sala de aula E acho que isso é uma coisa Importante Eu chego sempre de um couro No momento A gente vai olhar 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 Eu preciso de mais um Mais uma audição Isso Porque isso é uma nova dinâmica E eu acho que tem a ver com a presença de conhecimento Eu acho que tem a ver com a presença de conhecimento Bom, a primeira trajeta aqui Eu coloquei educação libertária Eu associaria a várias outras aqui Mas eu coloco em nova dinâmica Professora Alô E mudança de conhecimento Porque o que eu pensei É que a educação libertária Além de ser uma teoria Que vai contra tudo E todas as outras Eu acho que pressupõe Você permitir E possibilitar a autonomia Dos alunos Educandos Não importa como as pessoas prefiram Chamar Mas de quem está aprendendo Acho que é isso Aparece 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 Não tem uma outra Não tem outra Tem outra aqui Rapidinho É Tecnologias e participação social Porque eu não consigo ver uma outra forma De 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 aumentar a participação das pessoas Algo que seja realmente De fato ocorra Sem as tecnologias Não consigo Ver de outra forma Mas eu não sei onde associar Acho que direito de acesso É com isso Aparece 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 Na minha Segunda Eu coloquei a ação educativa Porque assim Eu vou relacionar Direitos humanos Eu não conhecia Assim Não é que eu não conhecia A ação educativa Eu estudei aqui No Mackenzie Estudei na PUC Sempre ouvi falar Da ação educativa Mas eu não tinha ideia Do que era organização E agora que eu descobri Que a organização Achei bem legal Tanto que quando eu entrei No site Para me inscrever Eu não acredito Porque eu consegui Eu ver Imagina que eu consegui Ser beneficiada De graça ainda Porque foi o primeiro curso Que eu consegui Ir gratuitamente Então eu achei Super bacana Eu vou relacionar Direitos humanos Porque eu compreendi Que a organização Aqui trabalha Nessa perspectiva Dos direitos humanos E eu vou colocar Na tecnologia Porque assim A minha motivação Para ser inscrita No curso Foi por conta Do projeto Que eu desenvolvi Com os meus alunos E eu me senti Motivada Por conta disso E a partir De ser que Estar novos conhecimentos E conseguir Adquirir os conhecimentos Mas foi por conta Dos meus alunos Que eu conheci A primeira questão Que eu lembrei Que foi colocado Muito Que todos nós Estamos passando Por isso É o desconstruir A gente precisa Desconstruir muito Dessa educação Que nós temos Como referência Para poder Construir algo Diferente Então eu colocar Caminha aqui Com relação A educação Mas também Ligado Com as tecnologias E o acreditar No outro Que passa Pela questão Dos direitos humanos Mas também passa Pelo sentido De que Aprendemos com o outro E o Rafael Trouxe isso muito Muito claro Você As pessoas Que trouxeram Suas experiências Mostraram A importância De acreditar No outro Senão É impossível Que essas coisas Aconteçam Então eu vou Deixar O gravo Aqui é os direitos humanos Eu trouxe A palavra Infraestrutura Que eu acho Que é O direito A educação Que eu acho Que é para a gente Nunca perder O olhar Social E de que o direito E o direito A educação Que o direito A educação É o direito A educação Sempre lembrar Que para a gente Ter acesso A educação Mesmo A gente precisa Ter acesso Com a abordagem A abordagem A abordagem A abordagem Novas E acho Que ficou muito Isso Começou a jogar Na oficina Que a gente Ficou perdido E conseguiu pensar Em coisas Até mais amplas Do que a gente Estava corrigendo No princípio Então essa inversão Essa desconstrução Desse processo De pensar Com um objetivo maior Acho que é um lugar Entre aqui Educação E direito A educação Eu só fiz um Desenho Você vai poder ir? É, acho que eu vou Poder ir Pronto Eu Pronto Legenda por Sônia Ruberti